Para a próxima notícia, porque tem tudo a ver, até explica um pouquinho o que acontece com a Record, né? É verdade. A busca pela audiência e o caminho da liderança estão levando a Record para um buraco que está sendo muito difícil de tirar, tá? A gente gira o nosso papo da fofoca agora e continua falando sobre Rede Record. A emissora do Bispo Macedo, ela foi condenada a pagar uma indenização, uma multa, na verdade, de 2 milhões de reais, Gui. E o motivo? Ele é muito triste. Absurdo, eu diria. É absurdo. A emissora foi condenada, olha só. A segunda turma do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, manteve a condenação contra a Rede Record de televisão, né? No valor de 2 milhões de reais que foi imposta pelo TJMG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, depois que a Record danificou pinturas rupestres datadas de 10 mil anos. 10 mil anos que essas pinturas rupestres, elas tinham, estavam sendo preservadas e foram destruídas pela Record TV. Depois, né, é tão triste a gente falar sobre isso, ó, essas pinturas, elas estavam localizadas em um sítio arqueológico da Serra do Pasmar, no município de Gouveia, região de Diamantina, tá? A Record, ela foi condenada primeiro a pagar um milhão por danos morais coletivos e mais um milhão como forma de compensação ambiental. A emissora tem ainda que ressarcir as despesas que foram dispostas ali na perícia, pra pagar a perícia do lugar, além de ser obrigada a veicular também uma campanha de conscientização à conservação ambiental. conservação ambiental, gente, a gente não fala só de não cortar árvores, a gente fala de preservar aquilo que já tá aqui antes da gente, antes de mim, de você, do seu pai, da sua mãe, do seu bisavô, do seu tataravô e assim por diante, essas pinturas já estavam aqui e foram danificadas por uma empresa que infelizmente foi muito irresponsável, tá? Essa condenação, ela foi imposta primeiro, como eu falei, pelo TJMG, que atendeu um pedido do Ministério Público do Estado, né? A emissora recorreu aí junto ao STJ, mas a coach manteve essa penalidade. O que que acontece? Em 2011, né, pra gravar ali a série, a minissérie, na verdade, Rei Davi, a recorce sem autorização dos órgãos competentes. Nossa, me dói falar sobre isso. A recorce sem autorização dos órgãos competentes passou tinta branca sobre as rochas, nas quais haviam pinturas e vestígios rupestres. O objetivo era deixar o fundo do local branco, né? Uma forma aí de ter um melhor contraste nessa... nas imagens, né, da gravação. Aí o MPMG moveu, né, uma ação contra a emissora, alegando, né, esses graves danos ao patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais. E além do sítio arqueológico de Minas Gerais, a emissora gravou também cenas ali de Rei Davi nas áreas desérticas de Caxicrec, no Canadá. Mas lá a gente não teve nenhuma informação de destruição, né? Acho que só a destruição fica aqui no Brasil mesmo. Não sabemos se foi uma obra terceirizada. Eu sei que a Casa Blanca, que é a nova dona do complexo de novelas da Recorce, que produzia, né, essas novelas, né, minisséries. Não tenho certeza, mas eu acredito que foi uma produção, uma coprodução da Rede Recorce com a Casa Blanca. Mas é absurdo, Gui. Olha só, a gente não fala de uma destruição acidental. Já tá errado mesmo que seja um acidente, porque você não deve nem se aproximar muito disso. Até pra preservar ali mesmo as obras, né? Mas eles passaram tinta branca, tinta branca, tinta de parede branca. É amador. É amador, são erros amadores, assim, que a gente tá vendo. Eu acho que isso, eu acho que é por isso, assim, não tem muito o que dizer, né, um pouquinho, né, com a opinião que você trouxe, né, sobre a equipe, né, dos realities da Recorce, que respondem, né, ao ego de um diretor só. E aí a gente vê que o problema não tá só nos realities, também tá nas outras produções que acabam, né, se permitindo errar numa coisa, assim, que, gente, dez minutos de Google resolveria essa situação. E 2011 já tinha Google. E sabe o que é curioso, Gui? E pra gente fazer contraste, iluminação, tá aí pra isso, um pano branco, tá aí pra isso, aquele pano, tecido ou não tecido, tá aí pra isso, eu posso elencar aqui inúmeros, inúmeros. Recorce, um rebatedor de luz, tá custando na Shopee uns 30, 40 reais, branco, tá? Não é caro. Eu posso fazer um pix pra vocês de 30 reais aí, Recorce, passa a chave que eu faço, apesar que já destruiu também, então eu não vou gastar os meus 30 reais com besteira, tá? Já destruiu aí, se fosse pra evitar a destruição, eu até faria, mas é muito triste, sabe por quê, Gui? E eu acho que sabe qual que é o maior problema de tudo isso? A terceirização. A gente terceiriza, não só a culpa, né, mas a gente terceiriza as produções. E o que que significa a terceirização? Pra economizar, vamos supor que uma produção custe ali um milhão de reais, se você for contratar as equipes, né, mas se você for terceirizar vai custar meio milhão. Ah, mas, pô, eu vou ter a mesma qualidade e tal, mas você vai estar pagando menos. E sempre quando você paga menos, a qualidade fica menor. É a mesma coisa que você comprar um celular de quatro mil reais e um de mil reais e querer comparar a qualidade, ou melhor, de menos até, e querer comparar a qualidade da câmera dele. Querer comparar o hardware dele, né, se ele vai rodar seu jogo, se ele vai rodar alguma coisa, né? E, assim, a situação, ela vai complicando, porque a gente fala de uma destruição histórica. De uma destruição de coisas que, assim, não pertencem a mim, não pertencem a você, pertencem a todos nós, dos nossos antepassados, que podem dar origem a estudos científicos, estudos históricos, pra gente saber de onde nós viemos, o que que nós éramos antes, o que que era aquilo que estava retratado, quantas coisas não foram descobertas graças a isso. E aí, literalmente, pegaram e passaram uma tinta branca, como se aquilo nunca tivesse existido. Muito triste. Eu acho ainda, sinceramente, que esse valor de dois milhões de reais, ele é barato. Troco de pão. Troco de pão do que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela lucra, né? Do que ela lucra ali do Dizem e tudo mais, do valor bilionário que a Igreja paga pra Rede Record de Televisão pela compra daquele horário da madrugada, que a gente sabe muito bem o nome disso. Você aí de casa sabe muito bem o nome disso também. Eu não posso falar aqui porque o nosso jurídico não deixa, mas você sabe muito bem, né? E agora a Record quer lavar as mãos. Inclusive o valor das vendas dessa série, né? Porque eles lucram bastante, assim. Apesar de haver um certo preconceito de algumas pessoas e tal. São produções muito bem feitas. Isso é verdade. Porque eles ganham também muita grana, né? Que é um troco, né? Essa multa, no fim das contas. É verdade. E aí a emissora quer lavar as mãos e abrir mão dessa dívida. Recorreu ali e ainda perdeu. Sabe o que eu acho que deveria ter acontecido? Quando recorreu, deveriam ter dito Olha, realmente, vocês têm um pingo de razão nessa história. Porque a multa é só de dois. Vamos subir pra oito milhões, né? Deixa aí. Pra vocês entenderem o nível da merda que vocês fizerem em simplesmente passar uma tinta branca na história. Pra muita gente isso pode não ser nada. Ah, são desenhinhos aleatórios em rochas e tudo mais. Mas aí dá uma pesquisada no quanto que a gente avançou na ciência histórica de saber o que veio antes de nós graças a esses desenhos, tá? Dá um Google aí que aí você vai entender um pouco melhor a importância disso e a importância da gente preservar também. Como a gente sempre fala a importância de preservar os fósseis a importância da gente preservar a história a história audiovisual a história literária a história fotográfica porque é aquilo que no futuro as pessoas vão poder aprender e vão poder entender um pouco melhor. Eu achei essa multa muito barata, tá? Troco de pão aí pra Record. Eu espero que quem sabe se houver uma uma reconsideração desse caso eles não possam aumentar isso porque a situação tá complicada. Se não Record entrega a emissora na mão de alguém de uma outra empresa que realmente vai vai saber gerenciar o Bispo Macedo entrega na mão de algum grupo de comunicação que queira realmente fazer televisão você tem três emissoras abertas você tem a Rede Record a Record News que é uma porcaria ali também metade da programação que era pra ser destinada a notícia é pra vender produto pra micose, hemorroida assim uns negócios absurdos tem a Rede Família também né a região ali de Campinas interior então assim entrega esses canais pra uma empresa que realmente vai fazer apesar que não vale a pena né Gui é um veículo de massa muito importante pra disseminar a palavra da igreja né a gente entende mas assim triste né espero que um dia o ministro das comunicações resolva fazer alguma coisa e entender que alguns tipos de negócio não devem ter direito a ter veículo de comunicação e começar a entender a fundo aquele nome que eu falei que eu não podia falar né que você pega injeta dinheiro ali começar a pensar sobre isso tá porque comprar horário nas madrugadas beleza mas isso não é o suficiente pra salvar os cofres da Record tá não tem audiência não tem uma direção eficaz ali e ainda recebemos essa informação né de pegar e passar uma tinta branca na história do país né Gui como se fosse só isso como se você estivesse pintando uma infiltração achando que ela não vai voltar não é assim que funciona tá a gente segue acompanhando esse caso de perto porque isso é inadmissível a gente não pode tolerar esse tipo de coisa tá os brasileiros já sofrem tanto né e aí ver que a gente tá perdendo a nossa história perdendo as nossas origens é muito triste a gente E aí